De repouso em casa, Helder agora quer apenas se recuperar dos ferimentos ao lado da família. Ele foi atingido por uma linha de pipa contendo materiais metálicos, a chamada linha chilena. O acidente aconteceu no final da manhã de quinta-feira. Fui correndo para o hospital para ver como que era o real estado de saúde dele, porque até então a moça que socorreu ele do corpo de bombeiro, a sargenta Rosiane, se eu não me engano, ela me ligou e falou, seu esposo acabou de sofrer um acidente, ele sofreu um corte profundo no pescoço, ocasionado por uma linha de cerol. Helder teve hemorragia e levou 12 pontos no pescoço. Ele deu uma média de 10 dias, que ele não vai poder movimentar o pescoço e nem conversar muito, porque o bombeamento do sangue que corre pelas veias do pescoço fica todo comprometido. Então, conforme for a movimentação ou o que ele falar muito, pode ocasionar sangramento e pode piorar o estado dele. Esse foi o último caso registrado em Linhares e ocorreu nessa avenida do bairro BNH. Por sorte, Helder conseguiu preservar sua vida. Nos últimos cinco anos, o índice de acidentes com linha com cerol, ou a chamada linha chilena, aumentou cerca de 20%. Para se ter uma ideia, em cada 100 acidentes, 25 terminam em óbitos. Foi um caso mais grave, mas acontece também de pequenas proporções, mas a gente tem visto aí que, de forma geral, no Brasil, no estado, acontece muita coisa e, às vezes, de forma até trágica. Mesmo com o aumento do índice de acidentes com linha de pipa com cerol, o subtenente do Corpo de Bombeiros disse que não tem como impedir a prática. Por isso, é importante que a população siga algumas orientações. A gente orienta a brincar mesmo, vamos soltar pipa, mas com responsabilidade. Então, os pais podem estar ajudando nisso aí, vendo se as crianças estão com cerol nessa brincadeira, se estão comprando essa denominada linha chilena, porque há uma proibição para a venda disso aí. Então, a gente pede que, se possível, as pessoas que souberem, denunciem, para evitar que pessoas aí venham, estar sendo acometidas aí desses acidentes. Após o susto, Helder e Eluana aprenderam a lição. De hoje em diante, eles irão tomar mais cuidado ao andar de moto. Alguns itens de proteção que é obrigatório usar na moto, a maioria deixa passar despercebido, que é aquela anteninha que coloca na frente, que muitas pessoas não usam por questão de estética, né? Porque acham que fica feio colocar aquilo na frente. Só que é uma questão de segurança e hoje a gente acabou de ter a prova de que realmente é importante usar. Então, todas as pessoas que têm moto, eu aconselho a colocar anteninha, porque evita mesmo esse tipo de acidente.